Vamos fazer um iogurte probiótico, fermentado, vegetal, sem leite, sem nenhum conservante? Olá, muito prazer, sou a doutora Lia. Aqui neste canal falamos de vários assuntos interessantes, como advocacia prática, saúde e psicologia comportamental, culinária, saudável, faça você mesmo, dicas pet, também temas da atualidade e monetizamos 100% para os animais de rua. Vem para o canal! Lindezas, cozinhei esses inhames, descasquei com a mão para deixar a babinha, deixei na geladeira. Esse aqui é o rejuvelaque, que é o fermentado de quinoa. Estou deixando aqui em cima no card e também nos comentários para vocês a receita. Façam, é muito fácil de fazer, porque nós queremos um iogurte fermentado. Aqui, olha, eu piquei e coloquei um pouco de rejuvelaque. Não posso dizer qual a quantia, coloque em menos, porque o menos é mais nessa hora, tá bom? Olha, porque ele já vai soltando o amido, tem que bater 4 minutos pelo menos, para soltar todo o amido, para ficar com a cremosidade. E devagar, a gente coloca um pouquinho mais de rejuvelaque. Eu deixo nessa garrafa de 2 litros dentro da geladeira, tá? Então, olha, eu vou pondo aos poucos assim. A gente não peca de jeito nenhum, tá bom? Para continuarmos trazendo receitas maravilhosas, tudo muito natural, sem açúcar, glúten, lactose, que só faz bem para a sua saúde, sendo que a maioria das receitas são da minha autoria, que eu testo antes. Então, eu peço, como forma de agradecimento, o seu gostei. Também compartilhe, pelo menos, para duas pessoas ou dois grupos. Se inscreva, se não for inscrito ou inscrita, que é de graça, e ative o sininho das notificações. Você vai receber todos os nossos vídeos daqui para diante. Vai lá dar uma olhadinha também nas nossas playlists. Tem matéria muito eclética, diversos assuntos. Comentem, tá bom? Que também ajuda muito o canal. Dá uma olhada a consistência que fica. Fica muito legal. Ele, se você deixar mais tempo na geladeira, depois de batido com as frutas, ele vai virar um iogurte grego. Se você quiser um pouco mais líquido, coloca um pouco mais de rejuvelaque. Se quiser um pouco menos, menos rejuvelaque, tá bom? Então, agora, olha, eu vou passar para um recipiente de vidro. Ele é bem grande. Ele é aquele que eu faço com potas. Inclusive, eu fiz a de pêssego. Vocês já viram? Vou deixar aqui em cima para vocês no card. Façam também. E fiz a noite agora. Estou levando lá para a geladeira. Vai aproveitar que ele acaba fermentando um pouquinho mais, mesmo estando na geladeira, tá? Com a mistura com o inhame. E agora, olha, já é de manhã. E já estou pegando essa maravilha aqui. Eu vou fazer de quatro sabores para vocês, tá bom? E pode ser feito tanto com o mixer, como também no liquidificador. Vai depender de como você quer a textura dessas frutas. Às vezes, você quer pedaçuda, né? Aqui, no caso, olha, eu coloquei duas cerejinhas dentro, duas cerejinhas e meia dentro, porque metade eu vou colocar para decorar, tá? Então, olha, eu vou fazendo aqui os movimentos, né? E vou fazendo que ele fique, inclusive, mais total, né? Com a cor, pegando mais a cor da cereja. E também, viu, coloquei um pouquinho de adoçante líquido. Se você quiser usar xilitol, também pode, porque a cereja não vai adoçar o suficiente, tá? Então, olha aqui que graça. Então, colocando só a metade, ela não afunda, apesar que está bem cremoso. Então, se eu colocasse inteira, não afundaria. Olha aqui, que delícia! Agora é só saborear, só faz bem. Vocês sabem, né? O probiótico, para o nosso bioma, né? Para a nossa flora intestinal, é maravilhoso. É um santo remédio. E também, é bom que vocês vejam, que aqui eu vou deixar no card uma playlist para vocês, de fermentados também, tá? Aqui, olha, eu piquei manga palma, e veja que eu estou fazendo dentro de uma caneca de vidro. Sem segredo nenhum, tá? Então, vou usando o mixer aqui, vou soltando um pouco, né? Porque eu dividi, na verdade, em quatro porções. E olha lá, já o nosso iogurte de manga já está ficando pronto. E também vou cortar alguns pedacinhos, vou colocar para decorar, né? E olha, nem coloquei na geladeira nem ainda, tá bom? Não coloquei. Fiz e já coloquei aqui, e já vou degustar isso aqui. Muito bom. Também coloquei umas gotinhas de adoçante, tá? Se você quiser usar também granola, quiser usar o sucrilhos, vou deixar aqui em cima a receita para vocês, tá? E aqui agora o coco. Estou usando uma colher de sobremesa de coco, sem açúcar ralado, né? É o integral, que a gente chama, que vende no empório. Estou deixando aqui em cima para vocês o link das comprinhas, da playlist. E vou também usando assim, ele não é desengordurado, é com a gordura total, porque a gordura é ótima. Aqui, olha, decorei com um pouquinho do coco ali, ralado, né? E deixei aí uma plantinha, só para enfeito, só para um charminho, para dizer que são as folhas do coco, tá bom? Do coqueiro, no caso. Muito gostoso. Imagina só, misturando esse ogulho probiótico com o coco, que é um alimento maravilhoso para a saúde. Não tem nem o que dizer, né? Agora a gente vai fazer o de maracujá, e eu vou fazer no liquidificador, para vocês verem. Olha, eu abri e misturei bem essa polpa, tá? E o restante dessa polpa, eu vou congelar em forminhas. No próximo vídeo, eu vou fazer o doce da casca do maracujá. Vocês já viram isso? É maravilhoso! Vocês vão ver como é fácil. A gente aproveita o alimento por inteiro, no que dá, né? O que não dá, a gente pode colocar numa composteira. E olha que delícia! Coloquei também algumas sementinhas para decorar. E tá pronto! E você pode fazer de banana e maçã, pode fazer de mamão, de pera, do que você quiser. Gostaram? Aproveite para assistir as recomendações que estou deixando aqui nesta tela. Obrigado por assistir. Um grande beijo!